Olá pessoal, hoje a gente vai conversar com o professor Marco Milani sobre novamente os impactos da pandemia que a gente está vivendo sobre a economia. A gente já conversou anteriormente com o professor Gai e hoje a gente vai conversar sobre diferentes aspectos desse impacto. O professor Marco, ele é docente lá da Faculdade de Ciências Aplicadas, da Unicamp, ele é coordenador dos cursos de mestrado e doutorado em administração de empresas lá na faculdade também e ele é pós-doutor pela Universidade de Salamanca e a Universidade de Calton, no Canadá, né, professor? Ele é economista, né? E a gente então vai começar... Bom dia, professor. Bom dia, Cris. Obrigada pela entrevista aí. Então, a gente vai começar, professor, com essa pergunta sobre o que está acontecendo agora, né, que muitas pessoas já estão pedindo a reabertura imediata da economia, do comércio, enfim, de outras atividades que dependem dessa presença física do consumidor, né, porque elas alegam que esse período de isolamento social é prejudicial à economia, como a gente sabe que é mesmo, né, mas, enfim, o que você tem a dizer sobre isso? Tá. Bom, primeiro que, de fato, é compreensível, né, as pessoas que estão com o seu negócio, com o seu comércio interrompidos neste momento, que elas se sintam até constrangidas e também compelidas a pedirem a reabertura, porque tem conta para pagar, precisa sobreviver, enfim. A gente entende tudo isso. O grande problema é a visão de curto prazo e não considerar os efeitos de longo prazo que isso pode gerar. Eu até vou destacar uma nota que a CRUESP, né, que o nosso reitor, o professor Marcelo Nobel, é hoje o dirigente, né? A atual reitor da Universidade da Terra. Exatamente. Que reúne os reitores, né, das universidades estaduais paulistas, e eles soltaram uma nota muito pertinente agora, no final de abril, afirmando que não dá para ter crescimento econômico num contexto prolongado de epidemia. Eu achei extremamente feliz esse destaque, porque é exatamente isso, né, que vai representar você trabalhar com ponderação, com cuidado, para ter uma recuperação econômica mais forte e rápida. Ou seja, quando a gente tem uma visão de curto prazo, imediatista até, você quer resolver um problema agora, só que você esquece que isso vai gerar um problema maior lá na frente. Então, justamente, o cuidado que a gente tem que ter é que não é eu vou abrir o comércio e vai tudo se resolver, ainda que exista o risco de se contrair a COVID-19, né? O problema é o que vai gerar isso economicamente, inclusive para esta pessoa, que não é só no aspecto sanitário, não é só na parte de saúde, que ela pode contrair, inclusive. O problema é a característica de você prolongar a epidemia, e hoje o isolamento social é um dos métodos mais recomendados por técnicos, por cientistas, por pessoas da área de saúde, para se evitar que a pandemia se perdure. Então, é o único... Pode falar. Não, é que é o único mais eficiente, né, até o momento, antes da gente ter a vacina, né, até a gente ter a vacina, o isolamento social é o que mais funciona, e é o único que funciona, na verdade, de acordo com os especialistas em saúde, né? Então, é aquela coisa de que quanto mais isolamento a gente conseguir fazer agora, mais rápido a gente passa pela epidemia. Exatamente. Mais rápido nós nos recuperamos, né? Ninguém duvida que é um período difícil, que tem muita gente vivenciando, todos nós praticamente, né, vivenciando esse momento de interrupção, de isolamento, não é só no aspecto psicológico, de ficar em casa, não é nada disso, é no aspecto econômico mesmo, a renda cai. E você... Isso é um fato, né, a renda cai e a gente tem que enfrentar isso. O problema é o discurso imediatista, né, de quem vai pagar as minhas contas. Todos nós temos que enfrentar isso, mas não quer dizer que não exija sacrifício, porque vai ter mesmo sacrifício, mas existem maneiras de nós buscarmos uma solução melhor do que sairmos por aí achando que vai se resolver o problema abrindo o comércio. Existe uma expectativa agora de reabertura em maio, né, ainda que controlada, seria o distanciamento social com protocolos bastante definidos. O problema é a gente seguir os protocolos na vida prática. Mesmo o isolamento social, a gente sabe que já está sendo reduzido em muitas cidades. Em muitas cidades, infelizmente, o isolamento social não está sendo cumprido na sua integralidade, né, Então, fica complicado a gente supor que a pandemia vai ser eliminada num período muito curto com essa quebra. Exatamente. Professor, então, passando já para uma segunda pergunta, o que você pode dizer sobre as semelhanças que existem entre essa crise que a gente está passando, né, e essa crise econômica mundial gerada pela pandemia de Covid-19, né, com outras crises recentes do século XXI, enfim, como em 2001 ou a crise financeira de 2008? Isso. Muita gente tenta fazer essas comparações, né, tentando identificar o que vem pela frente, só que a natureza da crise, ela é diferente, né, Então, a gente tem... Dessa crise, né, que a gente está vivendo agora. Exatamente. Essa crise é eminentemente sanitária, né, com reflexos econômicos muito graves. Ela é muito diferente da crise de 2001, que era uma crise gerada por um atentado que gerou incerteza, as pessoas não sabiam, teve a interrupção naquele dia, né, e por alguns dias das transações financeiras, o espaço aéreo americano ficou fechado, enfim. Nós tivemos uma série de eventos que impactaram a economia mais pela incerteza e pelo medo mesmo, pelo pânico que se criou em termos do que vem pela frente, né, estamos entrando em estado de guerra ou alguma coisa daquela natureza, para-se investimento, para-se qualquer perspectiva de desenvolvimento naquele instante. E tudo o que acontece nos Estados Unidos afeta o mundo inteiro, obviamente, né, Então, a crise que se gerou ali foi muito grande, mas com um efeito financeiro, efeito econômico, diferente desse que nós estamos vivendo, tá. E é de 2008, esta é uma crise financeira eminentemente, e gerou uma crise de liquidez muito grande, e os governos tiveram que intervir no sentido de salvaguardar o sistema financeiro, que foi, que colocou-se até em risco de confiança, né, porque o sistema financeiro foi o mais afetado e a recuperação é muito mais longa. Nós temos características diferentes nesse sentido. Tanto é que hoje os bancos, o sistema financeiro em geral, ele está muito mais protegido em termos de estrutura do que estava em 2008, porque aprendemos em 2008 com uma série de efeitos, né, que foram feitos. Mas é interessante, isso em termos de mundo, né, se a gente trouxer para Brasil, a gente pode lembrar que há dois anos atrás, vai fazer dois anos mesmo, agora no mês de maio, nós tivemos a greve de caminhoneiros, lembra-se, né. E foram poucos dias, foram cerca de, menos de duas semanas, dez dias, e nessa, em apenas esse período muito curto, nós tivemos um impacto econômico no Brasil significativo. Nós tivemos um impacto no PIB, por exemplo, foi de 0,2% no PIB, do período. Aí gerou crise de desabastecimento, gerou uma série de incertezas, mas que também serviram para nós nos prepararmos melhor para situações futuras, né. Ou seja, eventos pequenos como este podem gerar situações futuras. Mas eu não sei se nas conversas anteriores você também tratou disso, mas a gente tem que lembrar que, em termos de crise sanitária, se a gente fosse comparar, nós temos um evento de 100 anos atrás, que foi a chamada... A gripe espanhola. A gripe espanhola, que foi logo no final da Primeira Guerra Mundial, e em pouco tempo, ela dizimou mais pessoas que toda a guerra, né. Durante a guerra, estima-se que morreram 17 milhões de pessoas, a gripe espanhola, em 1918 até 1919, estima-se que ela matou 30 milhões de pessoas, né. E com um grau de contágio muito grande. Entretanto, os efeitos econômicos da gripe espanhola não são os mesmos que a gente está tendo aqui, era um outro contexto. Tanto é que a economia americana continuou crescendo depois da crise, da gripe espanhola. E no mundo, a gente teve outras crises também, bastante dramáticas, né. A mais dramática de todas foi no século XIV, com a peste negra, né, ou peste bubônica, que dizimou 75 milhões de pessoas no mundo inteiro. E isso, naquela época, era quase 20% da população mundial. Então, por aí, a gente vê o tamanho dessas crises que nós já passamos. E vamos passar por outras, viu. Não quer dizer que a gente vai acabar aqui na COVID-19. Mas é importante ter essa sensibilidade. Certo. Professor, então, considerando, então, porque a gente fez algumas comparações, né, lembrando dessas outras crises que a gente já teve, tanto crise financeira, como também crises de saúde, aí, que você acabou de citar. Mas, considerando os ineditismos da pandemia COVID-19, né, o que você acha que vem pela frente? Quais são esses ineditismos que você destacaria? E quais são os principais reflexos econômicos dessa pandemia, então, que a gente pode esperar no mundo e no Brasil? Perfeito. Bom, a expectativa que a gente tem para 2020, obviamente, vai ser um período fortemente recessivo, né. Nós temos um impacto bastante grande desse período que nós estamos vivenciando. Então, todas as projeções econômicas hoje apontam um cenário negativo para 2020 em termos de crescimento. 2021, nós temos incertezas ainda, porém, eu acho que esse é um ponto mais confortador para todo mundo. As projeções econômicas sinalizam que 2021 nós já teremos sinais de recuperação mais consistentes. Vai depender justamente da extensão da pandemia hoje. por isso que aquela primeira pergunta que você fez foi muito pertinente, porque para nós teremos uma recuperação em 2021 já, a pandemia já deve estar sob controle ou já deve ter reduzido seus efeitos de maneira mais rápida agora em 2020. Os cenários que são projetados para frente, sempre no sentido de possibilidade, de probabilidade, né. Não tem, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer com certeza, mas todos eles dependem da continuidade da pandemia. Então, quanto mais ela perdurar, mais longo esse período vai, a gente vai ter de recuperação, né. É interessante porque quando a gente tem um, uma discussão nesse sentido, a gente sempre vai pensar assim, tá, mas o que mudou, como você perguntou, de ineditismo? da mesma forma que nós aprendemos com crises anteriores, a gente está aprendendo com essa. O ponto central que me parece que a gente poderia destacar é o seguinte, começou no caso da Covid-19, o início dela foi na China, né. A China foi a primeira a sofrer os impactos, interromper, inclusive, produção, e hoje, no mundo, os sistemas produtivos estão altamente integrados. só que essa integração, ela tem um lado bom, porque otimiza, inclusive, o processo, mas tem um lado que se não, e a gente está descobrindo isso, que nos mostra a vulnerabilidade das cadeias quando você depende de um grande fornecedor ou de um grande cliente. No caso da China, que exporta para o mundo inteiro, e de uma maneira avassaladora em termos de proporção perto de outros países, quando ela interrompeu a produção, os primeiros setores que mais sofreram no mundo foram os de alta tecnologia, porque dependiam de componentes fabricados na China. Então, parou a produção lá, mas influenciou diretamente a produção de outros países. E agora é o que está acontecendo com os outros países, que estão agora também nesse processo de fechamento de fronteiras ou isolamento social, que afeta simultaneamente tanto demanda quanto oferta. Esse é um dos ineditismos desta crise. Nós estamos com um processo que, ao mesmo tempo, você afeta tanto a demanda quanto a oferta. Nas crises que nós comentamos, geralmente, existia um das variáveis que eram mais afetadas. E, para a gente ter uma noção mais clara, na crise, na greve dos caminhoneiros, que foi recente agora, gerou uma crise de desabastecimento, porque o setor de transporte foi altamente afetado. Então, esses reflexos, eles existem. Só que, no caso da Covid-19, a gravidade dela é que ela pega tudo. Ela pega tanto oferta quanto demanda, não é só a produção, é também o consumo, a procura. Porque nós todos, de uma maneira direta ou indireta, mudamos o perfil do consumo. Ao ficar em casa, ao reduzir o seu deslocamento, você muda o perfil de consumo e você passa a buscar produtos e pode gerar escassez nesses produtos que têm uma maior demanda e outros produtos que não são demandados, o estoque aumenta, gerando, inclusive, custos adicionais. Sem falar que você interrompe qualquer perspectiva de produção nesse sentido. Então, você tem esse aspecto, ele é inédito em termos de impacto. Não quer dizer que outras crises que nós tivemos não gerassem também alguns reflexos, mas não dessa magnitude. Certo. Professor, então, a recuperação da economia, ela depende, vai depender muito também da criação de uma vacina contra essa doença. Então, a economia vai depender muito, enfim, as ciências econômicas vão ter que conversar muito com as ciências da saúde. Como que você vê isso? O que vai ser preciso? O quanto mesmo que a economia depende de uma vacina para se recuperar totalmente ou, enfim, em níveis que a gente considere razoáveis para as economias funcionarem e o quanto que as ciências econômicas e as ciências da saúde vão precisar conversar e vão precisar trabalhar conjuntamente? Qual que é o grau de dependência que vai se estabelecer agora entre uma ciência e outra? Ah, legal. Pergunta interessante, porque justamente as projeções que são feitas com o método científico, eles dependem de variáveis que no jargão econômico endógenas e exógenas dentro para você criar os cenários e você tem que considerar alguns impactos exógenos e isso daí necessariamente está vinculado com algumas características eventuais que a economia pode passar. Portanto, você ter elementos que reduzam ou diminuam o impacto de problemas sanitários é fundamental para você colocar nos modelos de projeção econômica. É interessante destacar que nesses modelos que nós estamos comentando, o modelo mais otimista ou os modelos mais otimistas que nós temos que consideram que a pandemia vai perdurar em até seis meses, esse é o modelo mais otimista. A gente começou agora em fevereiro, março, então você imagina até agosto, mais ou menos, agosto, setembro, a gente ter uma queda e um controle, a vida volta-se mais rápido, em seis meses a gente passa por isso. Esse é o cenário mais otimista, que é o que vai permitir uma projeção de recuperação em 2021 melhor. O Brasil tem uma perspectiva de o PIB que estava se prevendo antes da crise da Covid-19, que ele tivesse um crescimento modesto, mas um crescimento positivo, agora ele já está no cenário mais otimista com uma queda de 1%, ou seja, o PIB brasileiro no cenário mais otimista ele vai ter uma queda de 1% em função da duração da pandemia de até seis meses, ou seja, você tem que ter dados da saúde para fazer essa projeção. E o cenário mais pessimista dos cenários que a gente está visualizando, ele estende a pandemia até um ano e meio, ou seja, nós entraríamos... Até a criação da vacina. não necessariamente na vacina, porque a Covid-19, até com as irmãs dela que nós tivemos recentemente, nós tivemos em 2002, 2002, 2012, nós tivemos duas... não foram pandemias, foram surtos mais epidêmicos, né? A SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, que foi em 2002, ela teve o início inclusive na China. É que foi outro tipo de coronavírus, né? Era outro tipo de coronavírus, mas era coronavírus. Sim, o que a gente tem hoje também é SARS, né? Exatamente. A SARS, não é que ela esteja extinta, né? A gente tem ainda o vírus circulando, né? Mas... Mas então, o que muitos especialistas de saúde dizem é que a gente vai ter picos da epidemia até a gente ter uma vacina, a gente vai continuar tendo picos de epidemia. Então, a gente vai continuar tendo que alternar períodos de menor isolamento social com períodos de maior isolamento social. Isso. Isso até 2021 ou 2022, quando realmente se encontrar uma vacina e conseguir vacinar todo mundo, né? Pois é. Mas é a mesma coisa que a gripe comum, a influência, né? Que a gente, todo ano, literalmente as pessoas são convidadas a se prevenirem tomando a vacina, né? E tal. Tem grupos de risco que também são um pouco diferentes conforme a doença, mas no caso da SARS, né? Que foi em 2002. E depois, em 2012, nós tivemos a outra parente da COVID-19 que foi a MERS, né? Que foi a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que também coronavírus... Foi bem localizada. Eles são mais localizados. Eles pegam outros países, mas mais localizados. Eles não viram pandemia, né? Então, mas mesmo essas duas doenças, elas não são, elas não foram erradicadas. Elas continuam aí, né? O problema é a gente achar que a vacina... Ah, então vai ficar tudo bem depois da vacina. Vai melhorar, obviamente, né? Mas o tratamento que tem sido feito nessas doenças é de suporte. ou seja, você atua depois que ela se manifesta também. Um dos dramas que você coloca muito bem entre não unir ciência conversando em diferentes áreas é justamente você ter uma visão limitada dos efeitos que possam ser gerados na economia quando você não considera variáveis que podem afetá-la como pandemias, né? Ou epidemias, que sejam. ou outros eventos que podem ocorrer mas são eventos não previstos e que de alguma maneira eles vão ter um impacto. Então, você tem que refazer o cenário. Como eu falei, ninguém tem bola de cristal mas não quer dizer que a gente não possa nessas projeções trabalhar com os dados da saúde. A taxa de mortalidade, por exemplo, ela é importante e o grau de contágio também é uma variável importante a abrangência é importante tudo isso faz parte quem tem essas informações é o pessoal que pesquisa saúde é o pessoal da área de saúde o pessoal da economia vai trabalhar com os dados que a saúde fornecer em termos de risco e aí coloca-se isso em termos de impacto na economia como um todo mas certamente eu concordo plenamente que se não houver um diálogo maior a gente pode ter problemas de projeção sim. E professor, quais atividades econômicas que estão sendo mais atingidas pela crise do coronavírus atualmente e que atividades que há alguma atividade que se beneficiou nesse período? Pergunta interessante porque algumas pessoas podem até achar ah, mas alguém se deu bem ou falando de uma maneira um tanto até quase pejorativa com o sofrimento que nós estamos vivenciando não é questão de se dar bem ou se dar mal as pessoas tem que tirar essa visão um pouco emocional passional sobre economia nós temos segmentos que dada a mudança de perfil do consumidor e a ruptura muitas vezes de cadeias produtivas que nós tivemos existe uma realocação de recursos quase que naturais em termos de consumo e até de oferta e os segmentos que podem se beneficiar sim pode acontecer por exemplo as projeções que nós temos de aumento de despesa do consumidor neste período agora 2020 apontam que o segmento que mais vai se beneficiar é aquele ligado a alimentos e bebidas não alcoólicas porque na mudança de perfil que a gente tem esse segmento é aquele que mais teve os produtos ou terá os produtos demandados dentro dessa característica mas não são muitos não esse é um dos que estão sendo sinalizados só que a maioria dos segmentos dentro da atividade econômica eles estão com redução dentro da sua proposta regular de comércio sem dúvida nenhuma o setor mais afetado de todos é o de transporte e eu colocaria aí em particular as empresas aéreas que tiveram um impacto brutal nesse sentido cogita-se inclusive algum tipo de claro já está tendo socorros os governos que é um segmento estratégico você não pode ficar sem transporte aéreo e mesmo no Brasil em um país com essa dimensão continental a gente fica sem transporte aéreo não dá então existem alguns segmentos que são mais visados em termos de proteção mas que estão sofrendo muito com uma queda de receita brutal estão mesmo tem transporte outro segmento dada as medidas de contenção que estão ligadas a lazer e e recriação de forma geral e nesse lazer e recriação eu colocaria alguns tipos de atividades vinculadas ou dependentes de turismo eu moro em uma cidade que é uma instância turística aqui o comércio em termos de alimentação em termos de venda de flores não que ele tenha deixado de existir mas o impacto foi muito grande então você tem alguns segmentos que tem um impacto maior não quer dizer que eles não vão se recuperar vão então a boa notícia é vão se recuperar o problema é o tempo de recuperação e nesse tempo de recuperação muitas dessas empresas podem não aguentar por isso que o governo dentro do possível ele procura dar estímulos para favorecer essa atividade todas em geral mas alguns segmentos em particular de maneira a não deixar que o impacto seja muito significativo no curto prazo que ele prolongue um pouco mais os impactos para dar tempo de recuperação só que o governo é limitado também qualquer governo do mundo os estímulos que você pode fazer tanto fiscais quanto monetários eles vão depender de recursos e esses recursos eles não brotam em árvore você tem que tirar de algum lugar e pôr para ajudar nesse sentido e justamente nesse processo você tem algumas situações emergenciais como no Brasil nós já estamos tendo que permite-se você permite-se você justifica um desequilíbrio fiscal dado o enfrentamento da crise mas não quer dizer que não vai ter reflexo futuro vai vai e quem vai pagar a conta somos nós todos os contribuintes então o problema não é só você balancear isso é você saber o quanto e de que maneira esses recursos serão alocados outro ponto inédito que uma das questões que você tinha comentado sobre esta crise os governos hoje eles estão com uma estrutura de endividamento se fosse comparar com a de 2008 por exemplo hoje os governos estão mais endividados que estavam em 2008 e nesse sentido a gente não tem tantos recursos assim inclusive o Brasil para a gente achar que vai ter margem para manobras tem algumas margens para se trabalhar mas não quer dizer que a gente vai fazer isso sem algum sacrifício ou sem reflexo futuro desequilibrou o orçamento alguém vai pagar a conta e esse alguém é o contribuinte então não tenha dúvidas de que joga-se para frente o problema mas buscando atender uma situação emergencial de curto prazo mas não quer dizer que depois não se tenha que recuperar essa situação certo professor a gente já está com 28 minutos de entrevista então eu vou para uma última pergunta pode ser? claro vamos lá então na sua opinião o que essa crise então tem gerado de aprendizado social e econômico e que mudanças que a gente pode aguardar então nas rotinas nas relações de trabalho enfim sem dúvida nenhuma nós estamos tendo uma oportunidade primeiro para aprender com este momento com relação às vulnerabilidades que nós temos tanto na produção no sistema nas cadeias produtivas em particular em termos de dependência eu tenho certeza que a maioria das empresas hoje elas pensarão em alternativas em planos B para a gente ter não ficar dependente de uma interrupção tão pontual como aconteceu e que prejudica toda inclusive com risco de sobrevivência então eu entendo que nós temos oportunidades de aprendizado vamos nessa oportunidade não só na parte de produção mas na parte de consumo muitas situações que nós tivemos hoje nós estamos descobrindo que é possível ser produtivo com uma outra relação de trabalho em casa todo o processo que nós estamos fazendo agora você está aí eu estou aqui em vez de nós estarmos presencialmente conversando e ao fazermos isso nós estamos estimulando também novas formas de comunicação em relação não que não existissem antes mas não era nosso hábito e rotina e nós estamos identificando hoje que as reuniões podem até ser mais produtivas nesse sentido e menos custosas na parte financeira sem ter claro você perde por outro lado as relações sociais enfim você abre mão de várias coisas mas você ganha em outras então eu entendo que as relações de trabalho serão revistas inclusive nessas possibilidades emergenciais mas uma coisa que eu acho que pode ser para reflexão para eu encerrar também para não tomar mais tempo mas eu entendo que algumas situações elas vão servir inclusive para fazer com que nós tenhamos uma preocupação com os postos de trabalho que são hoje ocupados com muito voltados para rotina e operação porque eles podem ser automatizados justamente para não depender de interrupção pela presença física isso não é uma questão de hoje mas voltou à tona eu entendo que algumas relações de trabalho elas podem ser revistas para evitar-se riscos futuros inclusive de sobrevivência da empresa então você depender necessariamente de alguns postos de trabalho que não precisam estar fisicamente lá você pode já pensar em deslocar isso para outras situações e eu acho que vai aumentar mesmo essa flexibilidade que nós temos com relação à interação à distância e essa crise está mostrando que nós damos um jeito de sobreviver e superar os desafios e essas relações eu acho que estão acontecendo muito bom professor então a gente agradece o seu tempo e a entrevista e até a próxima então obrigado eu que agradeço um abraço até mais e aí